Agora falamos sobre projetos que têm por objetivo dar qualidade de vida a todas as crianças. Está connosco Manoel Coutinho, Secretário-Geral do Instituto de Apoio à Criança. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. No Dia Mundial da Criança, de facto, é necessário falar, enfim, infelizmente são muitos os projetos que o Instituto de Apoio à Criança leva por diante para defender as crianças. Podia-lhe para começar a falar por um que vai tendo muita repercussão na sociedade, que são, enfim, aquelas cenas de agressão que depois, através da internet, são cada vez mais amplificadas na opinião pública. Consequências têm este fenómeno e como lhes pôr travão? Olá, boa tarde. É assim, o Instituto de Apoio à Criança agradece a Eclésias, porque talvez tenha sido o primeiro programa de televisão que se preocupou, efetivamente, em divulgar os problemas das crianças. Hoje, no dia 1 de junho, esta questão aparece sobremaneira, porque as crianças estão muito... No caso, foi com as crianças desaparecidas, não é? Crianças desaparecidas, exato. Num programa que fizemos há muitos anos. Daqui a pouco há uma dezena de anos. É verdade que as crianças hoje estão muito sozinhas. Eu até me admiro. Como é que não acontecem mais problemas às crianças? As crianças hoje vivem completamente isoladas e com a lupa em cima. Esta questão, este foco do cyberbullying, estas questões das baleias azuis que preocupam os pais, tem a ver com o modelo educativo, tem a ver com a saúde mental das crianças. É importante olhar para as crianças, mas não é só quando a situação grave aparece. Quando há um problema, não é? Quando há um problema. Nós temos que olhar para as causas, porque sem causas não há crimes. As crianças passam muito tempo sozinhas, passam entregues ao televisor, passam entregues ao telemóvel, passam entregues ao tablet, e isto não pode ser. Nós temos que reorganizar as sociedades e temos que ajudar as crianças. O ponto de partida é esse, então. Passa primeiro pelo ambiente familiar, por aquilo que as crianças são capazes de conviver e se relacionarem em casa. É. Tem a ver com o exemplo. As crianças não podem crescer com a ausência de valores. A tecnologia, por si só, não é um valor. É um valor, eventualmente, para ocupar a criança naquele momento. Instrumental, não é? Valor instrumental. Mas os pais têm de dialogar com os filhos. Têm de perceber quando baixa a autoestima. Têm de perceber quando eles se isolam. Têm de perceber quando eles não brincam. E isto é que é importante. É estar com a lupa em cima da criança. Fazer parte das redes sociais dos filhos. Conversar com os filhos. Estar com os filhos. Perceber que eles, quando se começam a ter comportamentos autoalusivos, é porque estão depressivos. Porque têm uma dor psicológica que dói num determinado sítio e que tem que ser contextualizada. Então as crianças têm comportamentos autoalusivos para perceberem. Dói aqui. As crianças têm tudo, mas não têm nada. Porque estão despidas. Despidas de valores. Despidas, muitas vezes, de afeto. Despidas de compreensão. Têm tudo o que é material à volta delas, mas continuam numa ilha, muitas vezes, solitária. E esta ilha solitária é altamente prejudicial para o desenvolvimento harmonioso da criança. Hoje, como dizem bem, estamos a assinalar o Dia Mundial da Criança. E isto ajuda, porque o Dia Mundial da Criança não é só falar da criança, é perceber porquê que muitas situações das crianças chegam até aqui. O Instituto de Apoio à Criança preocupa-se há muitos anos com este problema. E todos os dias, não é? E todos os dias. Para nós, o Dia da Criança são todos os dias do ano. E é este trabalho que temos todos de fazer. Nomeadamente, uma coisa importante. Descobriu-se que as crianças que não brincam não são felizes, não aprendem. Mas também, por exemplo, descobriu-se que muitos criminosos foram crianças que foram privadas de brincar. E aqui é importante também, conforme nós assinalámos agora ao Dia do Brincar, é porque brincar não é dar brinquedos. Brincar é estar com, é interagir. E os pais têm de brincar com os filhos. Os pais têm de ter tempo para os filhos. Não podem estar só a olhar para as profissões. As empresas têm de dar jornadas contínuas para os pais poderem estar o tempo que precisam com os filhos, porque educar é estar com, educar é repetir. E os pais e os filhos precisam de ter tempo uns para os outros, porque as crianças crescem com os exemplos. Não é dizer, tu não deves usar o telemóvel ou o tablet, e depois está o pai, a avó e a mãe, todos também a olhar para o tablet. Isso não é educar, isso é censurar o comportamento das crianças e isso deve ser um comportamento abanido. E será esse comportamento abanido que evita depois comportamentos agressivos, até automutilações, etc., como referiu? Agora, quando existem os problemas, o que fazer? É assim. Diante do problema? Primeiro, ouvir a criança. Primeiro, ouvir o jovem. E tentar acreditar nele e perceber o que aconteceu. Não é preciso ir criticar, porque se a criança já fez aquilo, é porque estava vulnerável. Depois, explicar à criança que não deve pôr os seus estados de alma também na net. Porque há muitos predadores que andam a ver quem está fragilizado, quem está com baixa de autoestima, para lhes tentar encutir estas situações de... Eu não gosto de chamar jogos, mas chamar-lhes jogos online, porque, no fundo, isto é terrorismo online, como acontece, nomeadamente, com a Baleia Azul, e as crianças depois ficam expostas e entram naquele círculo, naquela situação toda de violência que muitas vezes pode acabar em suicídio. É conversar com os filhos, é pedir ajuda especializada, aos médicos, aos psicólogos clínicos, é tentar dar suporte afetivo àquela criança, para que a criança se sinta bem. As crianças que se sintam integradas, que tenham uma boa autoestima, que se sintam estabilizadas afetivamente, não vão atrás destas situações de risco. Só vai atrás destas situações de risco uma pequena parte de crianças que não estão bem com elas próprias e encontram no risco excessivo, no risco excessivo, porque todo o adolescente corre riscos, mas o risco excessivo, uma razão de existir. É um problema que nos afeta, que afeta a sociedade ocidental portuguesa. Um outro problema, que nós, se calhar, somos espectadores dele, de respeito, e gostava também que se referisse a ele neste Dia Mundial da Criança, são as crianças migrantes e refugiadas. Vemos muitas imagens, como vemos-nos com elas, acredito que isso seja muito pouco. É uma situação dramática, a situação das crianças refugiadas. As crianças têm que ser sempre uma prioridade e as crianças são sempre refugiadas quando fogem de um país e vão para o outro e nunca podem ser devolvidas. Há situações dramáticas e não é ficarmos só muito impressionados quando aparece numa televisão uma grande fatalidade de uma criança refugiada que morreu naquele dia. Todos nós falamos nisso, mas não basta. Temos que avançar. Temos que fazer um caminho. O Instituto da Criança fez, há dois dias atrás, uma grande conferência, a décima conferência de crianças desaparecidas, que falou claramente deste fenómeno das crianças migrantes não acompanhadas. São crianças que não têm pai, são crianças que não têm mãe, são crianças que não conhecem o país para onde vão, não conhecem a língua, estão completamente à mercê de si próprias. É um sofrimento brutal para as crianças e para as famílias. E todos nós devemos, por imperativo de consciência, fazer o que está ao nosso alcance. E se não soubermos sobre o fenómeno, pelo menos não digamos mal. Porque há muita gente que nada sabe sobre isto, mas pronuncia-se, dizendo mal, não percebendo efetivamente que está um grande drama humano. Há muitas crianças a vaguear pela Europa, há muitas crianças, milhares de crianças perdidas e desencontradas também na Europa e nós todos temos que ajudar a encontrá-las e todos temos o dever, por imperativo de consciência, de fazer o que está ao nosso alcance para tornar a vida destas crianças e destas famílias uma vida digna e uma vida humana, porque estas pessoas também merecem. E o que deve fazer? Quem é responsável por políticas de acolhimento no continente europeu? Deve tentar acolher, acelerar as decisões e não perder tempo. Como diz a Gabriela Mistral, à criança não se pode dizer amanhã o seu nome é hoje, a lei é importante, temos que saber regular, mas temos que primeiro acolher e tratar de todas as burocracias depois. Esperemos que neste Dia Mundial da Criança esse problema também conheça passos em ordem da resolução. Espero bem que sim. Agradeço-lhe, Manuela, que eu tenho de ter estado neste programa no Dia Mundial da Criança e felicidades pelo trabalho no Instituto de Apoio à Criança. Muito obrigado. Muito obrigado.